Igreja, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 7, Tiago capítulo 5, versículo Acharam? Tiago capítulo 5, versículo 7, a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência, quem necessita de uma bênção de Deus aí? Todos nós temos necessidades, uns mais, outros menos, tem gente que necessita de saúde, tem outros que já tem saúde, mas está necessitando de dinheiro, tem gente que tem dinheiro e necessita de saúde, tem gente que tem dinheiro, tem saúde, mas necessita de uma bênção na família, então de um jeito ou de outro, todos nós necessitamos de alguma coisa, amém gente? Ninguém é autossuficiente, isso não existe, todos nós precisamos de algo e o que nos falta é Deus que vai completar, olha o que diz a palavra, sede pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, essa paciência aí ó, você sabe que de repente você vai dizer assim, bispo eu estou ouvindo falar já há tanto tempo que Jesus vai voltar, Jesus está voltando e Jesus não voltou ainda, por que que ele não vem logo? Eu vou dizer para você por que que ele não vem logo, porque você ainda tem muitas almas para salvar e com certeza na sua casa tem, você mamãe, seu filho está salvo? Seu marido está salvo? Seus netos, vó, estão salvos? Ô tia, seus sobrinhos estão salvos? Então nós temos que ter paciência, por mim eu gostaria que Jesus já tivesse voltado há muito tempo, eu teria evitado passar tanto aborrecimento, tanta tristeza, angústia, porque a vida traz essas coisas, traz ou não traz gente? Mas por outro lado, se Jesus tivesse voltado na época que eu queria, muita gente teria sido condenada, muitos de vocês não teriam tido oportunidade, então há pessoas ainda que vão se converter, então a gente tem que ter o que igreja? Paciência, paciência, Jesus está voltando, olha lá o que que diz a palavra, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, está vendo? Então, Deus está querendo que as pessoas se arrependam, o bandido de hoje é o crente de amanhã, sabia disso? É, o traficante de hoje é o obreiro de amanhã, aquele que hoje é maligno, está envolvido nas drogas, no alcoolismo, é aquele que vai estar no altar pregando a palavra de Deus amanhã, então a gente tem que ter paciência, paciência. Continuando. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Esses dias agora choveu? Choveu, né? Choveu. De repente a gente aqui na cidade reclama, o trânsito ficou ruim, está chovendo não dá para ir para a praia, está chovendo fica mais difícil, molha os pés. Mas e o lavrador, como é que ele vê a chuva? Quem aqui é lavrador? Tem alguém que é lavrador aqui? A chuva é boa, não é boa? É bem-vinda, gente. Porque se não vem a chuva, como é que a semente vai germinar? É preciso as primeiras e as últimas chuvas, elas são importantes. Então, a gente tem que ter paciência. E a Bíblia fala do fruto precioso, não é isso que fala? É isso mesmo? Olha lá. Com paciência o precioso fruto. Então, o resultado da paciência, embora nós todos, na verdade, não temos paciência, a gente quer que a coisa aconteça rápido, mas ter paciência, esperar a hora e o momento certo é a melhor coisa que existe, gente. Alguns pastores que são solteiros, eles me procuram, né? Porque, assim, pela misericórdia de Deus, pelo menos aqui em São Paulo, sou eu que libero o casamento deles, sabia disso? Às vezes, o apóstolo também, uma vez ou outra, ele libera também, né? Ele é a autoridade maior, né? Mas, normalmente, quem entrevista os pastores para liberar o casamento deles sou eu. Aí eu chamo, ontem mesmo eu abençoei um casal para casar, liberei para casar, um pastor. Aí a primeira pergunta que eu perguntei, eu faço para eles, você está namorando há quanto tempo? É a primeira pergunta que eu faço, porque dessa aí eu já nem faço as outras mais. Não, bicho, eu estou namorando há seis meses, então, tá bom, bom namoro. Deus abençoe, vai com Deus. Acabou a entrevista. Acabou. Eu não libero com menos de um ano, mas não libero mesmo, gente. E mesmo assim, ó, a gente faz todo um inventário. Sabe por quê? Existem duas decisões que são as mais importantes na vida de todo homem e toda mulher. Primeira delas, aceitar Jesus como seu salvador. E a segunda é casamento. Então, às vezes, chega lá o pastor, né, um homem de Deus, todo feliz. Bispo, eu estou namorando aqui, ó. Sete meses, meu bispo. Que bom, hein? Você gosta dela? Gosto, eu a amo. E você ama ele? Ih, a paixão da minha vida. Continua namorando, então, que eu não vou liberar. Não vou, não vou. A Bíblia diz que não se deve impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Tem que ter paciência. Analisar. Tem gente que acha que namoro é só para ficar dando beijinho. Ah, vem cá, gatinha. Chamego. Não. Namoro é muito mais do que isso, gente. O namoro é um período de observação. É um período de oração, porque você está para tomar a decisão que pode te levantar ou te derrubar. E depois que casa... Ah, não, depois separa, é? Separa? Vai ser seu ex-marido para o resto da vida, vai ser sua ex-mulher para o resto da vida, enquanto você viver. E é um fracasso, é muito ruim isso, o casamento acabar. Aí, depois que casa, vai descobrir que não era aquele docinho de coco, era de chuchu. Minha mãe enganava a gente. Ela falava assim, ó, tem cocada em casa. Que beleza, mãe, que nada. Ela pegou lá na parreira de chuchu, ralou o chuchu, botou açúcar para valer. Ela fazia, ficava igual uma cocada, gente. A gente comia, hum, que cocada gostosa, mãe. Cocada nada. É chuchu que a gente estava comendo. Entendeu? Aí você acha, é um docinho de leite, docinho de leite nada. Aí, depois vai descobrir que é um chuchu. Agora, se você descobre que ele é um chuchu antes, aí você está sabendo que é um chuchu, não é verdade, gente? Porque a pessoa tem que ter certeza. Ah, eu não sabia que era assim. Uai, como assim? E é um período de oração. Você tem que orar. Senhor, essa pessoa é a pessoa certa para mim? Porque, deixa eu explicar uma coisa para você, existem homens e mulheres de Deus. Mas não significa necessariamente que aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus vão viver bem. Não. Às vezes, existe uma incompatibilidade de gênio. Sempre tem que ter um mais nervoso e o outro mais calmo. Se os dois for nervosos, meu irmão, dois bicudos não se beijam. Agora, se os dois são calmos demais, aí a vaca vai para o brejo, atola e fica atolada. Tem que ter um contraponto. Uai, ninguém é igual a ninguém. Por exemplo, tem gente que gosta de uma vida mais agitada, tem gente que gosta de uma vida mais calma. Então, a paciência na hora do namoro vai redundar em um fruto precioso na frente, que é o quê? Um bom casamento. Mas também, por outro lado, quando a pessoa é paciente, o próprio Deus vai mostrar. Filhinha, esse rapaz aqui não é para você. Pula fora do barco, porque essa canoa vai afundar. E você vai afundar junto com ela. E o engraçado é assim, se você entra numa canoa furada, está na beira do rio, se ela começar a afundar, dá tempo de pular e nadar? Dá tempo. Mas se a canoa estiver lá no meio do rio, meu irmão, e se for o rio Amazônia, você está perdido. Porque ela vai afundar, você vai afundar junto com ela e você não vai conseguir nadar depois. Então, a paciência, observar, olhar, ver, analisar, orar a Deus. Senhor, é da tua vontade, Senhor? É do teu querer? Eu vou ter futuro com esse rapaz? Eu vou ter futuro com essa moça? Vamos ser felizes? Porque casar por casar, gente, é melhor ficar solteiro. Você está doido? Você é solteiro, você é livre. Aí você casa mal, você vai ter uma âncora amarrada no teu pé, você vai sofrer e vai ser infeliz e vai fazê-la infeliz. E o pior, aí vem os filhos. Filhos que nascem num lar desajustado, gente, certamente tem tudo para ser desajustado também. Paciência, o fruto precioso. Paciência. Vamos lá. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele fala de novo sobre paciência e fala sobre fortalecer o coração. Você quer ver uma coisa? Quando o coração está fraco, o corpo todo sofre. Você quer ver um exemplo para você entender? A gente costuma dizer que o coração de um carro é o motor. O coração de um carro é o motor. O carro pode ser grande, mas se o motor for fraco, ele não aguenta puxar o carro. Por exemplo, um carro mil. Tem muito carro de mil cilindradas. Aí você bota lá cinco pessoas no carro. Cinco pessoas bem fortinhas. Estão te perseguindo. Eu não ia falar que era você. Eles estão te perseguindo. Isso é perseguição contra o bispo ali. Aí você coloca cinco pesos pesados ali dentro. Ainda bota umas malas no porta-malas. E vai andando aquele carro em mil. Ele vai tocando. Aí chega lá em... Quem mora? Quem conhece Salvador? Quem conhece Salvador aí? Você já viu as ladeiras que tem lá em Salvador? Pois é. Bota esse carro com cinco homens parrudos ali dentro. Porta-mala cheio. Manda subir uma ladeira daquela para você ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? O carro não vai aguentar. Ele vai começar a subir. Vai começar a ser fumaça. Aí vai ter que pular uns três ali para empurrar. Porque não aguenta. O coração do carro, o motor não suporta aquela carga, aquele peso. Assim também é o nosso coração. Se o nosso coração não estiver forte, ele não suporta a carga, gente. Não suporta o peso. Mas se o coração é forte, ele aguenta, ele arrasta, ele vai embora. Então, você tem que pedir a Deus para fortalecer seu coração. Não se deixar levar pelas paixões, pelas fraquezas, pelo medo. Porque o medo se instala no coração do homem para impedi-lo de seguir à frente. Então, o coração forte, ele não teme. O coração forte confia em Deus. Sabia disso? Deus falou isso para Josué. Para ele ser forte e corajoso. Porque ele precisava da força. Precisava ser forte para poder levar o povo na terra prometida. Continuando. Olha o versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser desjulgados. Eis que o juiz está às portas. queixas. Normalmente, as pessoas têm muitas queixas uns dos outros. Murmuram e reclamam. Ah, isso aqui não está bom. Não gosto de fulano. Beltrano falou mal de mim. Por aí vai. São queixas. Existe algum homem perfeito, gente? Não tem. E se você observar, você vai ver defeito em todo mundo. E aí você não vai ser feliz. Então, nós temos que tentar agir como Deus age conosco. Deus teria teriam muitas queixas com relação a nós? Teria. Ei, o que a gente faz? A gente desagrada a Deus, olha. Mas ele mesmo assim nos ama. Então, se você começar a olhar defeitos nos outros, se queixando, você vai ser infeliz. Porque você só vai ver coisa ruim. É importante que nós nos amemos, gente. O que está faltando nos nossos dias? Amor. Amor. Gente, não era para ter gente passando fome. Não era para ter gente doente morrendo aos montes. Você vê lá na África. Isso não é só na África, não. Por aqui também acontece isso. Não era para nós termos os hospitais abarrotados, gente deitado nas filas, na rua, no chão. É falta de amor, gente. Você vê que o problema do Brasil não é falta de dinheiro. É falta de dinheiro? Ih, você tem visto esses dias aí? É milhões para lá, milhões para cá, bilhões para lá. Nunca vi tanto dinheiro. Imagina se uma parte desse dinheiro fosse investido nos hospitais. Ih, ia ter hospital para atender todo mundo, médico para atender a todos. O governo ia fornecer gratuitamente as medicações. Puxa, gente. Então, o problema do Brasil é falta de dinheiro? É falta de amor. É falta de amor. Ah, estão falando aí da reforma política, reforma disso. Gente, se não tiver amor, não adianta nada. A lei sem o amor não funciona. A lei diz que não pode fazer, o povo faz. Então, a questão não é essa. Está faltando amor. Amor. Jesus resumiu toda a lei. E olha que a lei de Deus era extraordinária. Mas ele resumiu toda a lei em dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Pronto, resumiu toda a lei. Então, o problema é falta de amor. Pessoas que não amam a Deus, pessoas que não amam o próximo. Por isso que está desse jeito aí. Então, não adianta ficar reclamando, se queixando. Isso aí não leva ninguém a nada, gente. Reclamação. A prefeitura tem lá ouvidoria, lá para o povo ficar reclamar. O Estado tem ouvidoria. As secretarias têm. As subprefeituras têm ouvidoria. O povo vai lá, reclama, 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 reclama. E aí? O povo vai para as ruas, faz manifesto, queima pneu. E aí? Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Há de novo falando da paciência. Os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ele está falando aqui de modelo, é isso? Modelo. Quando fala em modelo, normalmente, o que vem na cabeça das pessoas? Aquelas pessoas que desfilam usando roupas, são os modelos. Aquilo ali o que é? Um estilista ou o dono de uma fábrica de tecidos, de roupas, de grife, ele quer vender o produto dele. Normalmente, quando você chega em uma loja, não tem lá um manequim, um boneco lá, vestido com aquela roupa. Aquilo ali está ali para quê? Servindo como um modelo para que você, ao passar na frente da loja, olhar aquele manequim vestido com aquela roupa, você olha assim e fala, ó, rapaz, essa roupa vai ficar bonita em mim. Só que ali está um boneco. que é um modelo, que não significa que vai encaixar com você. Mas aquilo ali é para chamar a sua atenção. O modelo que o mundo se nos apresenta é isso aí, ó. É a carne, é a casca, é o exterior. O modelo que a Bíblia está falando é de comportamento, de atitude, de maneira de ser. Ele falou, tome como modelos profetas, ou seja, aqueles que pregaram a palavra de Deus, aqueles que tiveram comunhão com Deus. E esses homens foram muito usados, foram muito abençoados e abençoaram a vida de muita gente. Então, o modelo que eu e você devemos seguir é esse, igreja, de conduta, de moral. Esse modelo não está velho e nem ultrapassado. Não pense em você. O mundo tenta desqualificar a Bíblia, o mundo tenta trazer uma maneira de viver diferente. Por que a maioria dos casamentos, hoje em dia, não dura muito? Sabe por quê? O modelo que o mundo apresenta para nós é o seguinte, ah, se não der certo, você para. Aliás, para falar em casamento, hoje, o negócio do casamento já virou uma bagunça, já. Virou bagunça. Casamento, hoje, virou bagunça. É, uma confusão danada, entendeu? Separação. Aliás, as pessoas hoje, eu não estou nem casando mais. É, a pessoa chega assim, olha para a outra. E aí, gostou de mim? É, eu gostei de você também. E aí, na sua casa ou na minha? É, acho que eu vou lá na sua, melhor, mais espaço. Então, vamos embora, vamos embora. Vai para lá. Vai. É, agora, que negócio de casar. Contrato, compromisso. Aí, um dos envolvidos fala assim, fulano, vamos casar? Não, casar não. Está tão bom assim, olha. Casar, olha. Eu conheço tanta gente que, depois que casou, ficou ruim. Vamos ficar do jeito que a gente está mesmo, está muito bom. Só que a pessoa está na prostituição. Você que mora com alguém, eu não estou aqui criticando a sua vida, eu tenho que pregar a palavra. Se você não casar, você está na prostituição. Ah, bispo, mas eu não quero casar com ela, não. Ela é meio enjoada, então... Você para lá, ela para cá. Não, mas ela é meio enjoada, mas a gente vai aqui, sabe como é? Eu não sei como é coisa nenhuma, não vem com essa, não. Vem com essa, não. Você só sabe como é, não é, bispo? Eu não sei de nada. Eu só sei que você tem que namorar e casar. Se não é para casar, você para lá e ela para cá. Viver junto, amasiado, você está se prostituindo. E isso não agrada a Deus. Deus instituiu o casamento como uma coisa santa. O matrimônio como uma coisa santa. Só que o mundo banaliza essas coisas. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tem desouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Bem, vamos ver lá então, já que está falando aí de Jó. Qual foi o fim que Deus deu para Jó? Vamos ver lá. Vamos ver o que aconteceu com Jó. Ele teve paciência ou não teve? Ele sofreu? Sofreu. Olha lá. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu, deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Primeira coisa. Deus dobrou a renda de Jó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha que coisa interessante. Jó tinha irmãos e irmãs? Tinha. Ué, mas esses irmãos não ajudaram ele na hora da necessidade? Não. Não ajudaram. Eles só se lembraram de Jó porque Deus tocou no coração deles. Deus falou com eles assim, vai lá visitar o Jó. Ah, mas o Jó agora é pobre. Não, vai lá visitar o Jó, rapaz. Vai lá, seu irmão. Ah, tá bom, vou lá. Aí foi lá, aí chegou na hora, ficou com o coração doído. Poxa, Jó, que miséria, rapaz. Você tá... Toma aqui o meu anel. Tirou um anel de ouro, deu. Toma aqui um dinheiro pra você. O Jó, muito obrigado e tal. Aí foi embora. Daqui a pouco veio outro irmão. Ô, Jó, rapaz, que situação. Toma, deixa eu tirar meu anel aqui, vou dar pra você. Ó, tem um dinheiro aqui, ó. Pra você começar. Aí veio, daqui a pouco veio outra irmã. E assim foram as pessoas que o conheceram, começaram a procurá-lo e começaram a dar ouro e dinheiro pra ele. Mas isso não aconteceu antes. Aconteceu, igreja? Não. Por isso que a Bíblia fala da paciência que Jó teve que ter. Ele teve que esperar. Houve um momento na vida de Jó que ele foi muito rico, mas teve um momento que ele perdeu tudo. E ainda perdeu a família. E ficou doente. Tomado de tumores pelo corpo todo. Mas ele continuou servindo a Deus. O que que Deus fez? Deu o dobro. E mais, ó. Continuando lá. Olha lá. Volta lá no Jó, lá. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Puxa. Chamou o nome da primeira, Gemima. O da outra, Késia. E o da terceira, Kerem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Você vê que coisa boa, gente. Teve prosperidade, família abençoada. Tudo que ele perdeu, Deus restituiu para ele. Então, mas ele teve que ter o quê? Paciência. É claro que ninguém quer esperar. A gente quer tudo acontecendo rápido. Mas isso aí está aliado à perseverança, gente. Você tem que perseverar, persistir, buscar para que Deus possa abençoar muito a sua vida. Amém? Tchau. 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 Tchau.